Terror e suspense são gêneros que nunca param de ter fãs, seja para levar susto ou por toda a tensão psicológica ao longo da história. Como todos os anos são repletos de ótimas obras, nós nos adiantamos e preparamos uma lista com os melhores filmes de terror a serem lançados em 2022. Então já organiza sua agenda para assistir todos eles. Sabe aquele momento que você fica olhando para o seu canal no YouTube para ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh para ver se chegou alguém e parece que o seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inerte, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos eu aprendi de verdade, eu criei técnicas para criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela para acessar mais informações. Se você não me conhece, eu sou o Léo e você é bem-vindo a LP Digital. Wendell & Wild. Apesar de ser um filme ainda sem data de lançamento definida, o público está na expectativa para a animação da Netflix, que vai lançar em 2022. Com a direção de Harris Selick, o mesmo responsável pelo clássico Coraline, Wendell & Wild, a obra foca na aventura de dois irmãos demônios, cuja dublagem é feita por Jordan Peeley e Keegan-Michael Key, que precisam enfrentar seus arqui-inimigos, a irmã Halley e os adolescentes que sempre a acompanham. They Hear It. Baseado em um curta-metragem do mesmo nome, a história segue diferentes personagens que escutam o som, uma presença maléfica que passa a perseguir qualquer pessoa que a ouve. A data de 2022 é uma estimativa ainda em aberto, já que a produção ainda está em desenvolvimento. Mas They Hear It, de longe, é um dos melhores filmes de terror a serem aguardados. Fire Stardew. Baseado na história de Stephen King, com o mesmo nome, a obra é protagonizada por Ryan Kearer, Armstrong, e Zac Efron. A história envolve uma personagem que tem uma habilidade de criar fogo sem razão aparente. A produção, na verdade, é um remake de um filme lançado em 1984, com o título Chamas de Vingança, no Brasil. Os fãs estão ansiosos para ver como esse clássico será adaptado nos dias atuais. Sete. O Homem Torre. Tido como um dos espíritos mais adorados pelo público desde o lançamento de Invocação do Mal 2, considerado o melhor da franquia, o spin-off deve desenvolver melhor a história do brinquedo assombrado capaz de criar proteções perturbadoras. A produção está em desenvolvimento há um bom tempo e ganhou muita atenção do público devido ao fato de ser uma derivação de The Conjuring, ou Invocação do Mal. 6. The Black Phone. A premissa inovadora do filme é o que mais tem gerado expectativa. Um personagem, ao ser raptado, tenta fugir do sequestrador pelas vozes de pessoas mortas que são transmitidas por meio de um telefone preto, como sugere o título. Baseado em um conto de Joe Hill, filho de Stephen King, a produção está prevista para ser lançada no dia 28 de janeiro de 2022. 5. Dark Harvest. Estrelado por Emery Cricketfield e Casey Lykes, o filme tem a data de estreia definida para 9 de setembro de 2022. Apesar das gravações nem terem começado ainda, a obra conta com a história de uma pequena cidade que é aterrorizada por uma criatura chamada de October Boy. E a ansiedade do público é ver como será sua adaptação para os cinemas, já que ele faz parte de um livro do mesmo nome. October Boy. Puta numa bosta pra uma sobração em 4. Nope. Depois de dirigir dois grandes filmes de terror, Corra e Nós, Jordan Peele surgiu com o próximo Projeto Misterioso. Não se sabe nada a respeito da história de Nope, mas os fãs especulam que tem um tom de consciência racial, como nos trabalhos anteriores, mas aliado a uma pitada de comédia, como nos trabalhos anteriores. O elenco conta com Daniel Kaluuya, de Corra e Keke Palmer, de As Golpistas. E Stephen Young, de Minari. 3. Morbius. Após ser adiado por tanto tempo, Morbius finalmente está programado para se estrear em janeiro de 2022. Estrelado por George Leto, a produção une as temáticas de super-heróis e vampiros, deixando os públicos ansiosos para o que está por vir. Nesse sentido, o trailer mostrou um tom obscuro, e isso tornou a expectativa ainda maior. 2. Halloween Ends. O último volume da trilogia chega aos cinemas dia 14 de outubro de 2022. De acordo com David Gordon, o diretor da série, a conclusão será bem mais pessoal do que o filme anterior. Repleto de ação, por isso a batalha final entre Laurie Strode e Michael Myers deve trazer à tona grandes emoções. 1. Pânico 5. 10 anos após o lançamento de Pânico 4, um novo filme da franquia será lançado, e ainda vai trazer diversos nomes do elenco original, incluindo Sidney, Dewey e Gale. Essa será a primeira obra da série a não ser dirigida por Wes Craven, mas mesmo assim o público está altamente ansioso pelo resultado que pode vir desse encontro. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal, e de deixar seu like aqui embaixo. Mas eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho